Três pontos que logo de cara eu não gostei do Galaxy S23 FE e vou contar pra vocês no vídeo de hoje, agora sem enrolação e sem mimimi. Chama, chama no like e vem aqui comigo pra gente bater um papo legal sobre três pontos que logo de cara eu não curti. Ainda não é o feedback de uso real na prática com ele, calma, não é ainda, porque eu prefiro usar mais dias pra poder dar assim umas impressões iniciais, não falar aquelas impressões, ah um dia, dois dias, três, calma, já já eu vou trazer em outra oportunidade as minhas primeiras impressões. Mas logo de cara o que é que eu não gostei neste aparelho, o que é que ele me deixou assim um pouco decepcionado. Logo assim ao pegar a tira da caixa e começar a mexer nele e são três pontos principais aqui que eu quero abordar nesse vídeo. Primeiro de tudo vocês já sabem como eu falei lá no vídeo de unbox, se você ainda não viu, já fiz vídeo de unbox, teste de desempenho, teste de câmeras, vale a pena você conferir sobre esse aparelho. E ele vai ser atualizado pra um OneWise 6.0 que a Samsung já liberou, não viu ainda? Na descrição também eu vou deixar pra você conferir lá a novíssima OneWise, os detalhes, as principais novidades, vale a pena demais você conferir. Mas aqui, vamos lá logo de cara, quando eu tirei ele da caixa e vou dizer, cara, não gostei desse aspecto. Eu acho que as bordas realmente ficaram acima do desejado, acima do esperado, do que a gente tá acostumado de um Galaxy Top, né? A gente tá acostumado de um Galaxy Top em bordas pequenas. Exemplo aqui, o Galaxy S21 FE, olha que diferença, é muita diferença galera, não é pouca assim não. Elas ficaram simétricas, né? É verdade que a borda aqui inferior é grande do mesmo jeito que a borda superior, que a borda lateral. Então você tem uma simetria, aqui no S21 FE, você tem uma borda maior, aqui um queixinho maior na parte inferior e bordas menores aqui nas laterais e nessa parte superior. Mas de fato, é um ponto aqui que você pega num aparelho, que você já está acostumado com o aparelho da Samsung, vê aquelas bordas minúsculas ano a ano, ela vem regredindo. E de repente você dá de cara com isso aqui, as bordas bem maiores. Ah, Thalisson, é muito mimimi. É, na prática você acaba acostumando, na prática, é verdade, não tenha dúvidas com isso, você tem razão se você diz que é mimimi. Porque você começa a usar, você esquece que as bordas são tão grandes e você se acostuma. Porém, entretanto, todavia isso acarreta em mais um ponto negativo que logo de cara eu já percebi que é a ergonomia. Na hora de você utilizar o aparelho com uma das mãos, na hora da pegada, por incrível que pareça, ele é pior do que o Galaxy S23 Ultra, que é muito maior a altura, é muito mais pesado. Por que, Thalisson? Porque ele é largo. Então, ele é um aparelho bem largo e é um aparelho grosso. Então, vocês vejam aqui que a espessura do S23 FE, ela é consideravelmente maior. Principalmente, essa moldura de alumínio não deu aqui uma pegada legal. Deixou o design bonito? Deixou. Deixou um aspecto mais premium? Deixou. Mas no quesito ergonomia, eu posso falar para vocês que de cara eu não gostei. Ela é muito, mas muito pior. Então, as bordas, elas vieram para deixar o aparelho muito largo. E essa parte aqui em alumínio acaba não deixando uma pegada legal. Então, por vezes, e muitas vezes que eu estava mexendo no aparelho, eu tive dificuldade de utilizar com ele uma das mãos. É claro que eu não sou referência aí, né? Eu sou uma pessoa baixa, 1,65m, acaba não sendo uma referência. Minhas mãos aí, acaba não ajudando. Mas um aparelho de 6.4 polegadas, olha, a ergonomia ficou pior do que o A54, porque também ele é mais pesado, 209 gramas. Então, não é um aparelho leve e muitas das vezes eu senti certa dificuldade. Se acostuma? Óbvio, vai se acostumar. Isso é uma percepção minha. Não é do aparelho em si, não é um defeito. É uma característica. Ele tem bordas grandes, ele tem um peso maior, ele é mais grossinho. Isso é uma característica. Não é problema, não é defeito. E esses pontos que eu estou abordando é algo bem particular. Que talvez você pense totalmente o contrário. Talvez você diga que gostou demais e ponto final. E aí, a gente percebe percepções diferentes de cada usuário com essa novidade. Então, a tela borda muito grande. Não gostei, achei uma regressão. Ah, você não falou isso no A54. Realmente, eu não falei, porque o A54, a gente está um intermediário. Aqui no S23 FE, a gente tem um top de linha. Não é um intermediário. Ah, mas o S... Não, é um top de linha. Ele tem recursos de top de linha. Ele tem chipset de top de linha. Ele tem câmeras de top de linha. Não é o top de linha mais atual. Não tem um hardware do top de linha mais atual. Mas não deixa de ser um top de linha, pelo amor de Deus. Gente que fala que é o intermediário. Não é intermediário. Então, esse ponto me desagradou. Principalmente, a ergonomia. Eu achei um aparelho mais... É uma ergonomia bem pior do que você utilizar o S21 FE no dia a dia. Eu achei o S21 FE um aparelho mais leve. Um aparelho com bordas menores. E isso... E um aparelho mais estreito, né? Isso deixou a pegada dele muito melhor em questão de ergonomia, de usabilidade e de usar com uma das mãos. De você fazer algumas funcionalidades aqui com esse aparelho. É claro que você segurando com as duas mãos, você vai ter uma usabilidade perfeita com qualquer dispositivo, né? Você usando aqui com as duas mãos, você não vai se incomodar nem com o peso, nem com a largura. Mas, no dia a dia, na correria, pra fazer algumas coisas aqui com uma das mãos, eu achei que ele, tipo, quer escapulir fácil das mãos. Então, você vai ter que colocar uma case de proteção pra não correr o risco. E aí, vai aumentar o peso. Vai aumentar também a espessura, né? E o terceiro ponto, de forma bem assim... É polêmica. Não tá frio, não, o negócio aqui, viu? Ó, pra quem pensa que vai... Ah, vou comprar o S23 FE, que ele vai ser muito mais frio do que o S21 FE. Não, não é bem assim. Eu achei ele muito esquentadinho. Ah, Thales, você teve problema? Ficou com lag? Ficou com gargalo? Não! Não foi isso. Não tive gargalos, não tive lags. A performance dele aqui no teste sintético pontuou muito, mas muito bem, ó. 1 milhão e 87 mil pontos é uma pontuação excepcional. Só que ele é quentezinho. É um aparelho que vai ficar morno nas suas mãos, principalmente, meu querido e minha querida youtuber telespectador. Se você mora no Nordeste, hoje, exatamente hoje, o bicho tá pegando. Eu acabei de publicar no meu story que o piso aqui na frente tava marcando 61 graus, meu amigo. É algo de cozinhar qualquer. É algo de fritar ovos no piso aqui. Então, realmente é quente. Então, 31 graus, sensação térmica 33 agora. Mas logo cedo, de meio dia, tava ainda pior. E aí, você tem um aparelho que, olha só, o teste sintético rodou mais ou menos 15 minutos pra finalizar. E o danado consumiu 6% de bateria, ok, dentro da média. Mas a temperatura subiu 13.2 graus. Não mudou muita coisa do que eu fiz aqui no Galaxy S21 FE. Então, deixa eu abrir aqui também no S21 FE. E vocês vão ver que, ó, ele aumentou 10.5 graus e consumiu 5% de bateria. Mas a percepção, ao ficar com o aparelho nas mãos, a percepção é que, como um todo, o Galaxy S23 FE esquenta mais. Ah, isso tem um ponto positivo. Ele dissipa o calor, mas homogeneamente, vamos supor. Então, quando ele esquenta, ele esquenta aqui, esquenta aqui. E vai também ficar quente em toda a região. A parte de alumínio acaba esquentando também aqui na lateral. E eu tenho essa percepção. Um aparelho completamente mais quente nas mãos. Já o S21 FE, desculpe, ele esquenta também praticamente no mesmo nível. Eu medi aqui, vou mostrar pra vocês em anexo. Deu os 43 graus aqui nessa região. Só que quando eu pego mais pra cá, já baixa bastante. Então, é um aparelho que esquenta muito de forma localizada. E acaba não passando essa sensação de tão quente nas mãos do que o Galaxy S23 FE. Quando eu segurei os dois nas mãos, durante o teste, eu tive sim a sensação de estar com o aparelho mais quente nas mãos com o Galaxy S23 FE. Justamente porque o calor se distribuiu por todo o aparelho. E como ele não é um aparelho frio, acabou pegando picos aqui de quase 37 graus aqui na lateral. O S21 FE ficou em 35, 36, às vezes até um pouco menos aqui na parte lateral do aparelho. Ele se impacta essa sensação de utilizar o aparelho sem capa, né? Quando você tá sem capa, você acaba com essa sensação. E são esses três pontos que eu queria abordar aqui logo de cara. Esses três impactos negativos que eu tive com o Galaxy S23 FE. Que é essa borda maior, né? Olha pra ir pra essa borda aqui. Olha pra mim. Olha pra ela. É uma borda bem maior do que o que a gente espera pra um top da Samsung. A ergonomia dele ficou realmente muito mais prejudicada se comparado ao antecessor, que é o Galaxy S21 FE. E o bichinho é quentinho, viu? Quando eu rodei o teste sintético aqui, o bicho ficou quente como um todo. Isso é um ponto bacana, porque dissipa o calor. Não fica concentrado numa região. E acaba ajudando aí a manter a performance, a não ter gargalos, a não ter aquele corte de clock. Então, eu usei no dia a dia em relação a performance, não tive problemas aí na usabilidade. Pelo menos até agora o feedback em relação a usabilidade no dia a dia é que o aparelho tá bem redondinho, fluido, rápido. Eu curti nesse aspecto. Mas não espere que seja um aparelho frio. Afinal de contas, é um Exxon, né? Mas calma, não já vai dar um chute aí no S23 FE na sua lista, não. Só tem coisa negativa dele, não, viu? Aqui no canal eu vou contar coisas que eu também fiquei impressionado com esse aparelho. E são várias coisas bem legais que ele tem para oferecer. Mas como eu sempre falo, não existe nada perfeito. E eu trouxe logo esses pontos que de cara eu não curti. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Deixa o dedão no like se você ainda não deixou. Deixa aí o seu comentário se você esperava isso ou você se decepcionou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho